E aí meus amigos, tudo bem com vocês? Eu tenho certeza que quando você vê esse barbudinho, gordinho, guti-guti, gostosinho aí na tela do seu smartphone, do seu computador, você já sabe, vem coisa boa por aí! Nesta Semana Santa, muita programação bacana pra você curtir de montão! Vem com a gente! Mais um Boletim Cultural chegando na área pra trazer as melhores opções do que você pode e deve curtir no final de semana! Mas antes, eu pergunto pra você, você já se inscreveu no nosso canal no YouTube? Se sim, obrigado, valeu, é só correr pro abraço! Se não, aproveite pra se inscrever quando? Quando, Marcão? Agora! Se inscreva agora, ative o sininho aí, a sineta, blam, 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 pra você receber notificações de quando novos vídeos forem inseridos aqui no canal da TV SB Notícias. Valeu! Curta, compartilhe e seja muito feliz! Pra começar, programação mega super agitada pra você que gosta de dançar bastante. No Salão IP, neste sábado e domingo de Páscoa, tem Bruno Masoli, onde as mulheres não pagam nada pra entrar até às 11 horas da noite. O telefone pra você aí, reservar a sua mesa, 3458-4463. O Salão IP fica na Rua da Agricultura, número 2184, no Jardim Esmeralda, em Santa Bárbara do Oeste. Neste sabadão, sábado de Aleluia, no nosso clube, em Santa Bárbara, tem a banda Sintonia. Telefone aí pra você reservar a sua mesa, 3463-3006. O nosso clube fica na Rua Ricardo do Fracasse, número 1167, no Distrito Industrial 1, em Santa Bárbara do Oeste. Também em Santa Bárbara, na Sodave, após as 9 horas da noite, tem a banda 5 Estrelas. Reserva-se mesa pelo telefone, 3455-2238. A Sodave fica na Rua Potiguares, número 850, no Jardim São Francisco, em Santa Bárbara do Oeste. E no Flamengo, em Americana, o que tem, hein? No Flamengo, neste domingo, tem a banda Sintonia, das 7h30 às 11h30 da noite. Reserva-se mesa pelo telefone, 3468-6487. O Flamengo fica na Rua Jaime Gabriel dos Santos, número 260, Chacara Machadinho, em Americana. Também em Domingão, no Veteranos, que não haverá programação na sexta e nem no sábado, tem o João Ricardo Ferramenta. Reserva-se mesa pelo telefone, 34617129. O Veteranos fica na Avenida Paulista, número 766, Vila Nossa Senhora de Fátima, em Americana. Nesta quinta-feira, véspera de feriado, aí, sexta-feira santa, tem na Toca do Tubarão, Samara Bueno e a banda The Black Stripes, a partir das 8h da noite. Eles vão quebrar tudo com muito rock and roll pra você. A Toca do Tubarão fica na Rua Carioba, número 837, no Cordenunce, em Americana. Também nesta quinta-feira, véspera de feriado, você tem o encontro marcado comigo. Comigo, no Santo Canto Cervejaria, em Santa Bárbara, um barzinho super gostoso e gente da mais alta boniteza. É gente bonita que não acaba mais, gente. Então vamos curtir de montão essa quinta-feira, a partir das 8h da noite. O Santo Canto fica na Rua 13 de Maio, número 963, no Centrão, em Santa Bárbara do Oeste. Te espero lá! Neste Domingão de Páscoa, vai rolar na Avenida 011, a partir das 11h30 da manhã, Porco no Rolete e Costela. Hum, realmente uma delícia. O show fica por conta da dupla Marcos Moreno e Goiano. Convite individual por apenas R$ 45,00, que não está incluso bebida. E crianças até 6 anos não pagam nada. Aí você anota o WhatsApp para tirar as suas dúvidas e também para adquirir o seu convite. 19 992 14 91 40. Repetindo, 992 14 91 40. O Avenida 011 fica na Avenida São Paulo, número 1627, no Cidade Nova 2, em Santa Bárbara do Oeste. Meu amigo, minha amiga, nós estamos na Semana da Páscoa. E já é presente no calendário de eventos de Santa Bárbara do Oeste, o espetáculo Via Cruzes, que reúne um grande elenco da cidade e também da região para contar a história da paixão de Cristo. Os milagres, os ensinamentos de Cristo passando pela crucificação até o momento da ressurreição. O espetáculo teve início nesta quarta-feira e segue até o domingo de Páscoa, com início sempre às 8 horas da noite, na Usina Santa Bárbara, em Santa Bárbara do Oeste. A direção geral é de Almir Pugina e a direção de elenco é de Otávio Delanesa. Um espetáculo maravilhoso que, independente da sua religião ou credo, vale muito a pena você apreciar. Aproveite e confira porque é realmente maravilhoso. O espetáculo Via Cruzes. E agora, meu irmão, programação rock'n'roll pra você, Rota 33! Hoje, quinta-feira, véspera de feriado, tem a quinta rap com som acústico do músico Vander Ferreira. Entrada gratuita, ou seja, você não paga nada pra curtir um rock'n'roll acústico no Rota 33, nesta quinta-feira, hoje. Já sabadão, às 10 horas da noite, tem Fearless no palco do Rota. E quem faz o convite pra você curtir o sabadão é o Cadu, um dos guitarristas da banda. Fala aí, meu amigo Cadu! Fala, Marcão. Beleza, cara? Pra quem não me conhece, meu nome é Cadu. Eu sou da banda Fearless, de São Paulo. Depois de um mês aí, fazendo uma turnê em São Paulo, vários shows em São Paulo, a gente retorna ao Rota 33, em Santa Bárbara do Oeste. Coincidentemente, na mesma data que a gente iniciou o primeiro show lá no Rota, foi no dia 20 do 4, vai ser um shows aço, muito classic rock. Sonzeira mesmo, cara. Então, faço um convite a todos, compareçam lá, prestigiem a banda, vai ser sensacional. E eu gostaria que você fosse, Marcão. Vai ser bem legal mesmo e a sua presença vai ser demais, cara. Então, um abraço a todos e até sábado. Quem faz a abertura da banda Fearless é a banda Redfoots Pink Floyd, tributo de São Paulo, às 9 horas da noite. E claro, eu vou com certeza. Portaria apenas R$10,00. O Rota 33 fica na Rua do Açúcar, número 559, no Jardim Pérola, em Santa Bárbara do Oeste. Nas telas dos cinemas de Santa Bárbara do Oeste, no Movecon Tivoli Shopping, estão em cartaz Capitã Marvel. A Maldição da Chorona, de Pernas para o Ar 3, Shazam, Dumbo e Superação, o Milagre da Fé. Bem, meus amigos, este foi o Boletim Cultural deste final de semana. Aproveite a Páscoa aí, não coma muito chocolate porque faz mal, hein? Fico por aqui, um forte abraço até a semana que vem. Tchau, tchau! Valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau!